Bem-vindo, Espírito E eu amo estar aqui Contigo, Senhor Vem encher meu coração Com Sua presença Até transbordar Eu não sei viver em outro lugar É Vem me encontrar, Senhor Vem me abraçar, Senhor Eu amo Sua presença Daqui eu saio transformado Mais parecido com o Senhor Daqui eu saio completo Te amo Te amo Te amo Senhor No mais alto monte Ou no mais profundo mar Não há ninguém Que se compara a Ti Glorioso és Tu reina sobre a terra E me vês com os Teus olhos de amor Como não me apaixona Ante a Tua perfeição E como não me entregar A Ti Meu coração Todos os dias Busca Te amo Te amo Te amo Te amo Senhor Não há Não há ninguém Não há ninguém Não há ninguém Que se compare a Ti Glorioso és Tu reina sobre a terra E me vês com os Teus olhos de amor E como não me apaixona Não há ninguém Ante a Sua perfeição E como não me entregar A Ti Meu coração Senhor Todos os dias Busca Te encontrar E o Teu amor Todos os dias Busca Te encontrar E o Teu amor Todos os dias Busca Te encontrar Me levam Me levam Mais perto De Ti Senhor O Seu amor Me traz Pra mais perto De Ti Me atrai Me chama Pelo nome Senhor Te encontrar Continua sendo Continua sendo Continua sendo Meu prazer Te encontrar Continua sendo Continua sendo Meu prazer Te encontrar Te encontrar Continua sendo Continua sendo Continua sendo Meu prazer Te encontrar Continua sendo Meu prazer Sendo o meu prazer O meu maior prazer É estar aqui Junto a Ti A minha oração É habitar Todos os dias Em Sua presença Todos os dias Diante de Ti Senhor Em Sua casa Meu coração Todos os dias Busca Te encontrar Te encontrar Teu amor Teu amor Teu amor Vez após Vez Me leva Mais perto De Ti Senhor Me traz Me traz Pra mais perto De Ti Me traz Pra mais perto De Ti Me traz Pra mais perto De Ti Senhor Para andar Ao Seu lado O mesmo Que o Senhor Disse Jesus Ao Pai Eu quero ser um contigo Eu quero ser um contigo Assim como és Um com o Pai Jesus Eu quero ser um contigo Eu quero ser um contigo Como és um com o Pai Como és um com o Pai Jesus Eu quero ser um contigo Eu quero ser um contigo Como és um com o Pai Como és um com o Pai Jesus Eu quero ser Beber do Seu sangue Comer da Sua carne Ser um contigo Jesus Ter parte Ter parte Com Ti Ter parte Na Sua dor E ter parte Também em Sua glória Ter parte Como eu Te amo É incrível Como eu me sinto Quando estou aqui Os gigantes perdem a força Os inimigos estão debaixo dos meus pés Me sinto tão seguro Me sinto tão completo e amado Jesus, te amo Te amo, te amo Esse é o som do meu coração Em meio às ondas vejo os teus olhos Jesus, te amo Te amo Eu te amo Senhor Jesus, te amo Te amo Te amo Este é o som do meu coração E em meio às ondas vejo os teus olhos Jesus, te amo Te amo Eu te amo E és minha herança Para o rochê do escudo Descanso em teu amor És minha herança Para o rochê do escudo Descanso em teu amor És minha herança Para o rochê do escudo Descanso em teu amor És minha herança Para o rochê do escudo Descanso em teu amor Jesus, te amo Te amo Te amo Te amo Esse é o som do meu coração Em meio às ondas vejo os teus olhos, Senhor Jesus, te amo Jesus, te amo Te amo Te amo Como eu te amo Jesus, te amo Te amo Te amo Te amo Esse é o som do meu coração E em meio às ondas vejo os teus olhos Como eu te amo Como eu te amo Te amo Te amo Eu te amo Como eu te amo Como eu te amo Como eu te amo Que a minha vida Seja uma canção de amor A ti Que a minha vida seja uma canção de amor A ti Que a minha vida seja uma canção de amor A ti Que a minha vida seja uma canção de amor A ti Que a minha vida seja uma canção de amor A ti Que a minha vida seja uma canção de amor Que a minha vida seja uma canção de amor A ti Que a minha vida seja uma canção de amor Como o mel em meus lábios Jesus 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 E esse amor tão grande Que eleva-me, amarra-me a Ti Tu és tremendo Senhor Tu és tremendo E apesar dessa glória que tens Tu te importas Comigo também E esse amor tão grande Que eleva-me, amarra-me a Ti Tu és tremendo Tu és tremendo Soberano és Tu és tremendo Tu és tremendo Majestoso Tu és tremendo Tão grande Sublime Majestoso Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Cordeiro Cordeiro Santo, Santo Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Osana 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 Do Bíblio Lesing Amém Amém. Yeshuah, 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 Yeshuah. Amém. 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 Amém.